Esse é o terror da norte, zero um da putaria, porra Eita, a metralha dos baile, só mandelão Ela não pode me ver De glock na mão Gosta de bandida, aproveita a situação Gosta de bandida, aproveita a situação Safada, bandida Safada, bandida Safada, bandida Safada, bandida Safada, bandida Safada, bandida Tô big vilão da antiga, na pegada de favela Ela desce de perna aberta, se ela senta, norma certa Se ela senta, 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 senta Se ela, se ela senta, norma certa Ela desce de perna aberta, se ela senta, norma certa Ela desce de perna aberta, se ela senta, norma certa Ela desce de perna aberta, se ela senta, norma certa Safada, bandida Safada, bandida Safada, bandida Safada, safada Safada, safada Bandida Safada, bandida